Música Nós participamos já de todos os eventos da T-Fórum Expo e realmente me impressionou esse formato novo que vocês fizeram. Inclusive eu achei um formato baseado em lutas de MMA, né? Que é tudo centralizado. Nós tivemos boa visibilidade em relação às palestras, porque todo mundo ficava olhando aqui para o stand. E em relação à frequência, os contatos, na minha opinião, nesse evento foi melhor. A gente tivemos mais seletivo, né? Então as pessoas que vieram no stand realmente vieram com isso, com o público mais qualificado e com interesse nas ferramentas e não foi um público mais com curiosidade. A Telco trouxe o nosso appliance. Nós somos fabricantes de um appliance para gerenciamento de rede. Nós trouxemos a nova versão, a versão 7 do Trafip, onde tem um novo dashboard. E trouxemos também uma nova ferramenta de gerência de configuração, onde o cliente pode configurar e visualizar e versionar todas as configurações de todos os ativos de rede. Música 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 Música